Gente, as lojas estão abertas só que na porta Tudo à porta Mô, tu tá me fazendo passar vergonha O que é que vocês pensam? O que vai acontecer? Diferente de Braga que tem zero brisa Viemos a um supermercado novo O hotel que tá bem ali Então, eu já morei lá Primeiro dia de mais ou menos desconfinamento Bora, 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 bora Primeiro dia de desconfinamento Rápido Corre Corre Agora corre direito Agora corre direito Agora avança Agora avança Primeiro dia de mais ou menos desconfinamento Sim, senhores Desde janeiro, do mês de janeiro que a gente tá preso em casa O máximo que a gente ia era na casa da mãe do Hugo, da minha avó Em algum momento ou outro E no supermercado, né Ou fazer uma caminhada ou outra Porque caminhada ou ar livre ainda podia E agora começou gradualmente o desconfinamento Gotinho por gotinho Tipo aos pouquinhos Hoje, dia 19 de março Abriu as creches Esteticista, manicure, cabeleireiro Enfim, bibliotecas e arquivos Não sei o que que é arquivos Mas enfim, abriu isso E também o circulamento já tá permitido Porque a gente podia ser multado se a gente andasse longe da nossa área de residência Mas na Páscoa especificamente O circulamento também vai ser restringido Dia 5 de abril vai abrir mais algumas coisas Dia 19 de abril vai abrir as principais coisas Assim, shopping, restaurantes e tal E dia 3 de maio vai abrir mais coisa ainda Então tá abrindo aos pouquinhos basicamente Eu não sou jornal pra dizer um pulo das coisas Vai abrir então Agora a gente tá indo fazer um passeio de fim da tarde Na praia de Spazende Que é aqui perto de Braga Porque é um cara muito lerdo na nossa frente Meu Meu Ô meu E agora a gente tá indo na praia ver o Porto Sol Embora já esteja muito tarde Porque já são 5 e meia Mas... Não, mas dá certo Vamos torcer que dê certo O Porto Sol é umas 6 e meia agora É, o Porto Sol é umas 6 e meia, 7 horas Então vamos torcer Fogo Chegamos, só que eu tô morrendo de frio, gente Por causa que a minha perna tá descoberta Eu tô de saia E é praia, então tem brisa Diferente de Braga que tem zero brisa Então tô com muito frio Que é a plaquinha da cidade E a gente vai levantar agora o drone Pra ver esse Porto Sol maravilhoso O drone tem a própria caixinha dele Que está Pra quem quer ver o nosso material de drone Tem um vídeo mostrando tudo Aqui no canal O nosso setup todo E após esses takes maravilhosos estamos aqui no dia seguinte Hoje e antes Agora é terça-feira O segundo dia de desconfinamento A gente passou o dia trabalhando a nossa tese Meu Deus, vocês estão vendo a oscilação de luz Que tá nessa cidade, né? Isso é porque estamos achando o Porto Sol também Estamos aí a meio da tarde Meio da tarde São 4 e meia da tarde agora E não mata a criança, tá? Obrigada Eram duas crianças E agora a gente tá indo dar uma voltinha Pelo centro da cidade de Braga Na verdade a gente tá indo entregar uma coisa no hospital Pra um amigo nosso Que tá precisando de uma coisa E ele tá internado Porque ele fez a cirurgia Mas depois a gente vai no centro de Braga Ver como é que estão as coisas Supostamente o comércio que vende a porta das coisas Já tá aberto Comércio ao postigo Ao postigo, o nome disso Então vamos ver se realmente tá aberto Não, mas como é que tu acreditaste? Ai meu Deus do céu Minha mãe disse que tá aberto O caso é que tá fechado Comércio ao postigo Não é o postigo? A palavra não existe Comércio ao testigo Não é o testículo Eu sei como é que começa o testículo Ô Hugo Ele fica fazendo essas coisas comigo Só por causa que eu não entendo as coisas que ele fala Poxa A gente passou o dia trabalhando na tese É muito engraçado isso que você pensasse Gente, o comércio ao testículo voltou Não, mas se tu não tivesse falado uma palavra tão óbvia Eu teria acreditado A gente passou o dia trabalhando a tese Como não é tão interessante A gente não gravou Então vamos começar a continuação desse vlog no dia de hoje É gente, nós ainda pensávamos em gravar amanhã Só que assim Tese Se quiserem diário de tese Vocês quiserem não fazer Eu vou admitir pra vocês Eu tenho um sistema Que eu vou vender por bilhões De como fazer uma tese Em três vezes menos tempo do que o normal Vocês querem? Nossa, esse vídeo Esse vídeo é muito certo Eu vou fazer Faça uma tese E não é clickbait Realmente é Um terço do tempo Assim Eu criei uma técnica Meia gente, vocês não tem noção da minha técnica Então Quem tá aqui tese Artigo pra escrever Comenta aqui embaixo Se vocês quiserem Eu ensino gratuitamente O coisa que eu vou enviar Eu vou vender por bilhões Um software que eu vou criar Automatizando o meu processo Que eu criei De três vezes mais rápido Vocês querem? Que eu venda por bilhões de software Eu quero vender por bilhões de software Que não existe Porém o processo existe sempre usado de software E não é caro É gratuito Será gratuito do vídeo Então é isso Caso você não saiba A gente tá terminando o mestrado Fazendo a nossa tese de mestrado Então Quando a gente fala de tese É a tese de mestrado Porque a gente ainda não revelou o tema pra vocês Porém vamos revelar quando vocês quiserem Então comentem se vocês quiserem que a gente revele Nós devemos fazer uma saga de vídeos sobre a tese Verdade Eu gostaria de fazer É assim Eu sou nerd Eu admito que eu sou nerd Eu não sou aquelas nerds que não querem ser nerds Eu admito que eu sou nerd Então eu adoraria fazer uma saga de vídeos sobre a tese A cidade inclusive eleita a melhor cidade europeia By the way Melhor destino europeu Melhor destino europeu Do último ano Braga Vocês sabem que Portugal tem tipo Melhores destinos da Europa Porto é o melhor destino de escapadinha da Europa Escapadinha de fim de semana Acho assim qualquer coisa O título de Braga é o melhor Melhor destino da Europa Boom Melhor destino da Europa é Braga Melhor destino da Europa Braga Vamos conhecer o centro Caso você não conhece Mano Sério Vejam o que ela vai fazer agora Tipo Mas a luz não me deixa Gente eu estava aqui no centro da cidade Estacionada Nesse sol que vocês estão vendo que está extremamente incômodo E eu me peguei refletindo Os motoristas de ônibus podem cometer erros Certo? Certo E se eles errarem E não pararem em uma paragem? O que é que acontece com as pessoas que estavam na paragem? Que ele não parou Essa foi uma pergunta que eu sempre tive Porque quando eu andava de ônibus Eles nunca erravam E eu pensava Eles são uma máquina Como podem eles sempre acertarem onde eles tem que parar? Esses são tantos lugares que ele tem que parar Então eu me pergunto Se ele for novato O que vai acontecer se ele errar? Por favor tire minha dúvida Isso fica quebrando a minha cabeça Eu não estou conseguindo viver Isso está me atrapalhando E o Hugo está aqui Me gravando E me julgando Enquanto eu falo com vocês Mas é uma dúvida pertinente que eu tenho E que ele não me soube responder Por favor vem me ajudem Vocês vão aparecer no vídeo É Inclusive vocês vão aparecer no vídeo Mas eu estou falando sério Me ajudem Música Música Pimbo 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 Vai toma seu Pimbo Eu amo Pimbos Eu sei que o nome dele é Pombos Mas eu chamo ele de Pimbo O que amor? Tu não sabias? Que o que? Que transportam doenças Eu gosto desse Muitas vezes Eu gosto desse Gente as lojas estão abertas Só que na porta E o Hugo é muito alto Então eu vou mostrar aí Eu vou passar aqui Vocês vão ver como é que as pessoas fazem Elas basicamente metem Calma deixa eu tirar os óculos Elas basicamente metem à porta Uma mesa Olha ali Mesa à porta O que pode mostrar? De uma forma menos Estranha Olha vou passar agora mais por uma outra loja E elas estão fazendo tipo comércio à porta Meu Deus do céu Olha aqui também Tudo à porta Então basicamente é assim gente A nova lei tipo Agora vai ser gradualmente de 15 em 15 dias As leis vão começar a mudar Está aqui uma pessoa com uma câmera melhor que a nossa Então olhem para isso Muito provavelmente é a TV Muito provavelmente é a TV Passámos pela nossa concorrência aqui Eita que sol A TV Já não é concorrência né? O YouTube já ganhou tipo há uns anos atrás Acabamos de passar pela TV Uma super produção E nós aqui de camerazinha E a gente aqui de camerazinha Poxa eu queria uma produção igual a deles Vem cá Vem cá Eu quero que tu me prometas uma coisa Vem cá Prometo-me já rápido Assim de estoura Estás a ver alguma coisa diferente nesta rua O sol? Mano Ela está à beira do carro Como que eu quero E ela não me diz nada Larissa É este carro que não vai dar Sabes disso Gente E o que é que eu estou a formar o carro das outras pessoas Sinceramente Olhem para isto gente Eu quero muito este carro Tu vai me dar Eu vou te dar Vamos fazer tamo nele Tamo nele o carro que tu me vais dar Não amor Não, no futuro No futuro Vamos lá Não, tu é falsa Amor, tu está me fazendo passar vergonha Tu é falsa Amor, vamos para o nosso destino O carro é bonito para caralho Eu agora vou fazer tipo Só para a pessoa me ver ao lado do carro Só para vocês me ver Ai meu Deus Eu fico muito bonito à beira deste carro Muito bonito mesmo Gente, vocês sabiam que o lixo aqui é assim? Não reciclável Irreciclável Fica assim na rua O ovo tem algo a dizer Quando vocês pensam em sentar-se numa cadeira O que é que vocês pensam? Vocês pensam naquilo? Eu fico imaginando como ela fez parar ali Porque é assim, eu sou aleatório Mas há pessoas que superam Para quem não sabe O Ives é um hotel E a Larissa tem uma história muito engraçada do Ives Na verdade é um hotel em vários lugares do mundo Eu estou com medo da polícia me pegar sem máscara Eu estou com máscara, mas tipo Vai, eu vou tirar também para te ficar melhor É que não tem ninguém aqui perto Mas a polícia está apaixonada por cada dois minutos Gente, o hotel que está bem ali Então, eu já morei lá durante duas semanas Eu vou deixar aqui o hotel O panorama do hotel assim Eu literalmente morei lá Ia no centro da cidade de Braga Tipo, no meio mesmo da cidade Foi uma confusão de família Enfim, do ex-relacionamento da minha mãe A gente acabou vindo morar aqui por um tempo Quanto tempo foi? Duas semanas Como é que foi isso com isso? Foi muito legal Gente, primeiro porque eu tinha café da manhã Todos os dias antes de ir para a escola Porque eu estudava na escola ainda Tinha café da manhã todos os dias Muito gostoso Croissant, quentinho antes de ir para a escola Melhor experiência Não tinha que limpar o quarto, que era top E eu e minha mãe, como não tinha cozinha A gente tinha que comer por aqui Na verdade a gente passou uma semana no Ives E uma semana em outro hotel aqui do centro Mas a gente tinha que comer por aqui Tipo, janta e tal Então foi muito... Ai, tu que nem gostas de comer fora Eu que nem gosto de comer fora Então, gostaria de morar no hotel Pelo resto da minha vida? Gostaria Quem aqui também gostava de morar no hotel? Nós podemos comprar fletes de hotel Pode ser, eu queria muito morar no hotel, gente Deve ser muito legal você morar no hotel Imagina Uma boa experiência, meu, parabéns Viemos a um supermercado novo Simplesmente passear Porque a gente não tem nada para fazer em casa Então, nós vamos avaliar o supermercado Eu já posso dizer assim Aqui tem carregamento elétrico E olhem para este parque Este supermercado é chique Tipo... Este mercado é chique Mas vamos gastar dinheiro aqui A gente vai comprar um detergente É... Quem sabe, vamos ver o que é que tem aqui, né? Mas olhem para isto Mostra aí Olha que chique Olha a chiqueza Estamos ostentando Estamos ostentando Quanta ostentação Quanta ostentação Isso aqui é um mercadona A gente nunca veio aqui É espanhol É espanhol Então, o Hugo agora vai estacionar O nosso Mercedes Para com isso Não me faça se sentir mal Nós vamos ter o Mercedes depois Nós vamos... Nós já falamos dos carros que nós vamos ter no futuro Os que eu mostrei O duplex e os carros Hoje tu já falou Ah, o carro... Ah, falei, falei, é verdade É... Tá, agora a gente vai estacionar o nosso Mercedes aqui Olha aqui o carro elétrico carregando Ah, eu vou meter a ver os carros elétricos Carro elétrico carregando Vai que pensa por causa do meu carro elétrico Bem, eu estava aqui super pronta para entrar com o celular Para a gente ver o mercado e tal E aí eu lembrei Certo celular, amor Com a câmera Entrar com a câmera Aí eu lembrei Que eles não deixam A gente gravar com a câmera Mas se a gente pegar o celular Eles deixam É uma incógnita da vida Que eu não sei explicar, juro Eu não sei Entra em qualquer lugar com a câmera Que eles não vão te deixar gravar Loja, supermercado, como assim Entra com o celular Que eles não se importam de tu gravar Que isso é incógnita que eu não entendo? É a vida contra os youtubers? É isso? Deve ser o impacto da TV A TV deve estar negociando com os supermercados Para dizer Não deixe os youtubers gravarem Eles tiram as nossas visualizações Aposto que a TV Só bota essa TV Então a gente vai gravar com o celular A partir de agora Esse carrinho é muito pequeno Porém tem um carrinho maior O que significa? Que há variedade O fato de haver variedade Para mim é um plus É um plus Mas então Por exemplo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Bora, Larissa Bora, Larissa O que vocês acharam, meu amor? Olha que legal Tem sorvete de soja Então a valorização pessoal Eu gostei do suco de laranja De resto eu não gostei Não gostei Então quanto é que tá 0 a 10 2 Bem E é isso que meu namorado compra pra nossa casa E é isso que eu compro pra nossa casa E é isso que o meu namorado compra pra nossa casa Porque a bunda dele é Pogue E é isso que eu compro pra nossa casa Estamos ambos maus Resumindo E agora eu vou organizar as coisas Porque pelos vistos Esse forte merda aí Abriu uma nova temporada Então o Hugo vai passar 10 mil anos Nessa outra dimensão Tu é esta gente Estás a pensar que eu estou fazendo problema É, eu estou revoltada hoje Nós já jantamos A comida já foi feita Nós comemos sopa Pra quem não sabe Nós somos saudáveis Ainda que a Larissa não pareça Ela só come pizza Às vezes eu como outras coisas Às vezes eu como outras coisas Ok? Não é todos os dias pizza também Para de satisar Inclusive nesse momento Estou ocupadíssima Na nossa capa Do nosso podcast Dessa semana Enquanto eu estava fazendo a capa Em minha defesa Por causa que vai ao ar Olha cá Vem cá Deixa eu fazer esse merch Podcast do mundo em 2050 De acordo com o Elon Musk Eu vou usar uma prévia disso E eu e a Larissa passámos um fim de semana A pesquisar sobre coisas Do futuro Estranhas do futuro Então vai lá ver Link na descrição Para o nosso podcast Já aproveite certo Que a gente está rumo aos mil inscritos Exatamente Enquanto isso Eu vou jogar a nova temporada Fortnite com o meu mano João Então Gente Espero que tenham gostado do vídeo E vemo-nos no próximo Fui e...